Existem alguns fatores decisivos para que o mini-site tenha sucesso e assim você consiga vender todos os dias. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais de 5 fatores decisivos para o seu mini-site ter sucesso. Fala, empreendedor! Tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar sobre 5 fatores de que você vai ter sucesso com o seu mini-site. Se você seguir esses passos, tenha certeza que você vai ter sucesso no seu mini-site vendendo todos os dias, tá? Bom, primeira coisa, eu gostaria de falar que algumas coisas que irei falar nesse vídeo já falei aqui no meu canal, já fiz algumas aulas. Se você ainda não viu, eu vou deixar um link aqui na descrição de uma playlist de aulas que eu fiz aqui no meu canal para que você possa aprender sobre mini-site, tá ok? Nesse vídeo eu não estarei falando sobre um passo a passo sobre mini-site, mas eu irei falar 5 fatores de que você tem que fazer e ter que colocar no seu mini-site para que ele tenha no mínimo sucesso e assim você consiga vender como afiliado. No vídeo passado eu falei um pouco mais sobre o curso mini-site XXX do Mezaki Mota. Ele acabou de mandar uma mensagem aqui para mim e falou que ele vai manter esse valor de R$97 até dia 31. A partir do momento do dia 1 do 6, ele vai acabar aumentando para R$197. Então se você quer aproveitar esse desconto de R$100, eu vou deixar o link aqui na descrição, se você comprar com esse link aqui, você vai acabar adquirindo esse curso por apenas R$97. Então vamos lá pelo conteúdo. O primeiro fator de sucesso para o seu mini-site seria que o domínio tem que ter a palavra-chave. Vou dar aqui um exemplo para você. O nicho de drones. Se você colocar um domínio chamado, por exemplo, comopilotardrone.com.br, você vai saber que a pessoa vai colocar isso na internet, no Google, e depois vai acabar procurando alguns sites relacionados a isso. E se o seu domínio estiver comopilotardrones, a pessoa vai acabar clicando no seu link porque ela fala, bom, esse site é específico para ensinar a pilotar drones. É mais ou menos dessa forma que você tem que colocar. O seu domínio, ou seja, aquela parte de cima lá, vai ter que ser uma palavra-chave dentro do seu nicho. Dessa forma você consegue posicionar. Não é um fator determinante totalmente, mas é muito importante porque ele também vai determinar o posicionamento do seu mini-site. Não estou falando que isoladamente ele vai ajudar. Mas em conjunto com as outras estratégias que estarei falando aqui, mas outros quatro pontos, se você colocar todos eles, ele será um fator determinante para o sucesso do seu mini-site. O segundo fator determinante para o seu mini-site é o SEO interno. O que é SEO? SEO são as palavras-chave que você vai colocar dentro do seu mini-site. É como se fosse essa parte que eu falei do domínio dentro do seu mini-site, nas palavras-chave dentro do texto. Você vai colocar um conteúdo lá de qualidade, vai ensinar a sua audiência. Além de ter o conteúdo de qualidade, você vai ter que também saber sobre SEO. Você sabendo sobre SEO, você pode explicar para a pessoa lá colocando, por exemplo, como pilotar drone em menos de 24 horas. Você vai conseguir desse curso aí, algo do tipo assim que você vai falar dentro do mini-site. Aí a pessoa vai acabar comprando o curso de você, linkando as palavras-chave. Você usando esse SEO dentro do seu mini-site, você vai ter mais sucesso. O Google entende que além do seu domínio, o conteúdo dentro do seu mini-site também tem que ter SEO. Então se você souber mais sobre SEO, você vai saber posicionar muito melhor o seu mini-site. O terceiro fator determinante de sucesso para o seu mini-site seria o SEO externo. Bom, já falamos aqui sobre o SEO interno, que seria a palavra-chave. Se você souber fazer o externo, que seria mais o backlink se você falar sobre um pouco mais do, por exemplo, do seu mini-site. Você fala assim, pessoal, eu conheço um site num fórum ou em uma plataforma aí de site conhecido, por exemplo, G1. G1, você vai lá e comenta sobre uma reportagem referente a drones. Aí você vai lá nos comentários, comenta lá, fala tal, 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 e depois recomenda o seu mini-site para as pessoas. É importante porque o G1 é um site muito bem posicionado, ele é uma autoridade de notícias. O seu mini-site surgiu esses dias. Se o G1 apontar o seu mini-site, isso nós chamamos de backlinks. Você fazendo backlinks com o seu mini-site, links externos apontando para o seu, fazendo SEO, você trabalha lá para que as pessoas procurem e ache o seu conteúdo fora e depois aponte para o seu mini-site. Dessa forma você vai ter muito mais sucesso com o seu mini-site, vai ter um tráfego muito maior do que se você não fizesse nada disso. Então é importante você saber trabalhar também com SEO externo, ou seja, backlinks, comentários em fóruns, e assim você vai acabar criando ou gerando mais tráfego para o seu mini-site. O quarto fator determinante para o seu mini-site seria que você tenha um bom produto. Você tendo um bom produto divulgado dentro do seu mini-site, o produto chave, tá? Não estou falando para você colocar vários produtos, não. Alguns mini-sites colocam, né, alguns sendo produtos físicos, por exemplo, algumas cápsulas. Eu não recomendo muito porque você vai misturar muito alguns conteúdos lá dentro. Por exemplo, tem um conteúdo de cápsula de, sei lá, um nicho adulto normalmente faz isso, tá? Uma cápsula lá de maca peruana junto com o de ereção. Então, assim, é complicado você misturar as coisas. Você escolhendo um bom produto para divulgar dentro do seu mini-site. Eu já falei aqui no meu canal como você escolher um bom produto para o seu mini-site, para o seu blog, ou para o seu canal no YouTube, algo do tipo. Estudando essa possibilidade de que a página de vendas do produtor é bem feita, por exemplo, tem a vídeo, a headline é muito bem feita. Você observando a estrutura do site, da página de vendas do produtor, você sabendo que ele dá garantia, tenha testemunhos. Isso é um fator também determinante para que o seu mini-site venda. Então, se você souber escolher um bom produto para o seu mini-site, tenha certeza que você vai ter sucesso. Principalmente, aquele produto é lançamento. Por exemplo, você colocou lá no seu mini-site e o produtor do nada, ele tira do ar. E aí? Você tem que toda hora ficar entrando no seu mini-site para escolher algum outro produto? É um fator determinante, porque se você escolher um produto bom e que você não precisa ficar atualizando o produto, colocando outro produto no lugar dele, mas que o produtor leve a sério o seu produto, assim você vai ter mais tempo para aumentar outros mini-sites. Você pode fazer outros tipos de mini-sites do que ficar se importando, consertando algo que o produtor tirou o produto do ar, dentro da plataforma Hotmart ou Monetize. O quinto fator determinante para o seu mini-site é que tenha uma boa oferta. O que significa a oferta? A oferta é praticamente como se fosse uma promessa do produto. Se o produto promete algo e ele entregue essa promessa de uma forma correta, que não engane as pessoas, uma boa headline, normalmente a promessa tem que ficar na headline. O que seria a headline? Quando você entra no mini-site, você vai verificar uma palavra grande, um texto grande em cima, não é? Esse texto grande em cima, ele é a headline. Dentro dessa headline, além de ter a palavra-chave, seria por exemplo, do drones, você vai ter que ter uma promessa muito boa. Você vai aprender drones em menos de 24 horas ou algo do tipo. Você verificando essa promessa dentro da página de vendas e dentre outras promessas, por exemplo, o produtor dá bônus, a garantia é de 15 dias ou 30 dias, outras coisas que ele dá, por exemplo, sei lá, um manual passo a passo para download, algo do tipo assim, sabe? Ele tem que prometer algo que vai entregar futuramente. Porque se uma página de vendas, ele promete algo e depois a pessoa compra o produto e vê que essa compra dele não tem o que foi prometido na página de vendas, essa pessoa vai pedir reembolso. E não é o que buscamos dentro do mini-site, é com vendas com mini-site. Quando você vender, você quer que a pessoa fique até o final da garantia e que o dinheiro seja seu, a sua comissão, certo? Você receba. Mas, muitas vezes, alguns produtores aí, eles fazem uma promessa e não entregam o que realmente prometeram. Tome muito cuidado com isso. Verifique se a página de vendas promete e se realmente vai entregar. Muitas das vezes, você pode analisar isso com o histórico do produtor. Se você vê que um produtor, ele surge do nada e depois some, não é uma pessoa que tem uma constância dentro do nicho aí de marketing digital, que tenha realmente um bom suporte, se você já conhece alguns produtos dele, você vai já ter uma análise completa de que se o produtor é bom ou não. Porque, normalmente, o produto é a imagem do produtor. Se você verificar muitos produtores ruins aí, você vai ver que o produto do cara é ruim. Muito cuidado de você verificar essa parte da promessa. Também é um fator determinante para o sucesso do seu mini-site. E você aí que ficou até o final desse vídeo, eu vou deixar pra você, aqui na descrição, um checklist de como você observar se esse produto tem uma boa oferta. É um checklist que vai ter aqui umas listas assim, você pode ir ticando e saber se esse produto realmente é muito bom, se ele tem uma boa oferta, tá? Então, é só você fazer aqui o download aqui na descrição, o link aí sobre esse checklist e também é um PDF explicando esses cinco passos um pouco mais aprofundados, tá? Eu falei aqui no vídeo esses cinco fatores determinantes. Dentro do e-book que eu estarei deixando aqui na descrição, que está junto também esse checklist, você pode fazer o download dele e assim estudar um pouco mais aprofundadamente nessa questão de mini-sites, tá? Os cinco fatores e também esse checklist para você verificar se um produto tem uma boa oferta. Espero que tenha ajudado você a esclarecer algumas dúvidas referentes a mini-sites. Quais são os fatores determinantes para o sucesso dele? Se você queira saber um pouco mais sobre o curso mini-sites XXX do Mizaki Mota, eu fiz um review, se eu não me engano é no vídeo passado, eu mostrei por dentro como funciona esse curso aí do Mizaki Mota e os módulos que ele vai falar dentro do curso dele de mini-sites, tá? Outra coisa também, se você queira, antes de você verificar esse review, você pode estar estudando as aulas que eu deixei aqui gratuitamente. Eu não sei até quando eu vou deixar online, tá? Porque vai depender muito do que os outros produtores aí, se eu não ficar pegando meu pé aí sobre mini-sites, porque eu entreguei muito conteúdo de qualidade, então eu não sei até quando eu vou deixar online, então eu vou deixar aqui o link na descrição para você acompanhar essa playlist sobre mini-sites, tá ok? E lembrando, esse treinamento aí, o Mizaki Mota, mini-sites XXX, ele está com um desconto de R$100,00, ele está por R$97,00 e se eu não me engano, dia 1 do 6, ele vai aumentar para R$197,00 e assim você vai perder esse desconto de R$100,00, tá? Então se você queira trabalhar com mini-sites, você pode acessar o link aqui na descrição que eu vou deixar aqui para você, e assim você possa iniciar a sua jornada e vender muito com mini-sites. Vou deixar um outro link aqui na descrição sobre como você pode ter ganhos com mini-sites valor de R$49.490,00, se eu não me engano, líquido, com apenas um mini-sites. Se você se interessou, vou deixar aqui um link na descrição, assim você vai poder também entender um pouco mais os tipos de ganhos com mini-sites. Então eu fico por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo aí também, forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus, tchau, tchau!